Próximo das 16 horas desta segunda-feira, foi quando esta motocicleta acabou batendo contra este Corolla. A colisão aconteceu entre as ruas Ibiporã e Coianazes, área central de Pato Branco. Profissionais do SAMU socorreram o motociclista. Ele sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à UPA. No veículo, ninguém se feriu. Agentes do Depatran controlaram o trânsito durante o atendimento do SAMU e posterior remoção dos veículos da via.